E aí galerinha, tudo bem aí com vocês? Mais um vídeo aqui de Five Nights at Freddy's Só que desta vez é um pouco diferente porque não é exatamente o Five Nights at Freddy's o jogo normal, sabe? Eu achei um mod muito bacana dele que eu vou deixar o link abaixo na descrição Quem quiser conferir, quem quiser jogar, eu sei que aqui, como vocês podem ver, eu estou com as três estrelas Porque eu joguei a Noite 7 de novo Joguei a Noite 7 de novo e agora tenho todas elas Só que eu vou mostrar para vocês o que esse mod tem a oferecer Eu não vou jogar exatamente muita coisa, só vou comentar aí em cima Olha o que o mod tem a oferecer Tem extras, né? Olha, está aqui o cara que fez o mod, né? Vamos nos extras primeiro Epscares Olha, para vocês não tomarem susto eu recomendo que diminua o volume Se você está de fone, essas coisas Então vamos lá Então vamos lá 3, 2, 1 É basicamente isso, tem o jumpscare de todos eles, né? Tica linda, né? Como sempre Muito bonita Fox, desgraçado Fox, desgraçado Fredinho Pragueta 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 Só que é o ataque número 2 dele, né? Quando a energia acaba E o Golden Freddy, que eu nunca encontrei o Golden Freddy Nas minhas jogatinas Se você for ver meus gameplays, você vai ver que eu nunca encontrei o cara Mas está aqui o jumpscare dele, né? E aí você pode escolher as noites que você quer jogar aqui Isso aqui eu achei bacana, do mod E os preços, o preço do que você me pergunta, né? Que se você, como eu posso dizer Você ganha essas coisas aqui, entendeu? Vocês ganham esses plushes aqui dos animatrônicos, né? Eu acho que eu ganhei o do Fox porque eu concluí a noite set toda, né? Esse aqui é o do Golden Freddy Que o mod lhe oferece uma quarta estrela Que basicamente Seria Eu jogar A Custom Night, né? Com todo mundo no nível 20 Só que tem Essas duas coisas aqui Que eu acho que influencia, né? Alucinações Você pode Meio que deixar Como é que eu posso dizer aqui pra vocês? Você pode deixar elas mais ativas, né? E Power Drain Que eu acho que tem a ver com a energia, né? E aí, galera Eu só vou fazer um teste aqui pra vocês Pra vocês verem como é que é Depois eu quero fazer um teste do Golden Freddy Que isso aqui tava... Isso aqui, olha Um detalhe que eu esqueci de falar O Golden Freddy Alucinações E energia Tá tudo bloqueado Se você não concluiu a noite sete É... E não fez aquele modo vinte, vinte... Vinte, 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 vinte... Quatro vinte, né? A galera fala vinte, barra vinte, barra vinte, barra vinte, né? Então é isso aí Se você não fizer o modo vinte, barra vinte, barra vinte, você não conseguir concluir ele O Golden Freddy As alucinações E a energia estarão bloqueados Como eu fiz isso Não está Então bora testar aqui As alucinações E a energia Com os nossos camaradinhas aqui Freddin Cueio Bonny Galinha Chica Pirata Foxy Ok Ok Ó, tá vendo? A alucinação Tá bem mais forte E a energia Bom, digamos que a energia não tá tão forte assim, galera É basicamente isso O lance Agora eu vou fazer o seguinte É... Ah, as alucinações aqui Bom, agora eu vou fazer o seguinte, galera Pera aí Eu vou ver como é que funciona o Golden Freddy Já volto Bom, voltamos aqui mais uma vez Agora eu vou deixar tudo no zero É isso Eu vou deixar o Golden Freddy ativo Vamos ver como é que funciona a parada, né? Só pra ver, galera Que eu não vou jogar Ainda tô com traumas É... Do que eu vencei na 9-7 Então vamo lá 3... 2... Que eu nunca vi o Golden Freddy nas minhas jogatinas Ele é muito raro de aparecer, né? Tem um jeito de ativar ele Olha aí Olha aí Olha o bicho, cara Ô, louco Olha ele de novo Caciu disso Pera aí Isso eu sei que não tem no jogo Ô, louco É isso aí Eu sei que eu acho que eu não preciso me preocupar muito com o foco, sim O Golden Freddy... Tudo que eu vi ele é bem fácil de você driblar ele Se não tiver todos os outros animatrônicos, é claro É só você virar a câmera Ele soma Mas tem que ser rápido, né? E aparecem outras câmeras Eu não vi, que legal Isso aqui é coisa do mod, eu acho que eu não... Eu também não conheço muito o Golden Freddy, né? Não sei se ele aparece nas câmeras Não sei se ele aparecesse nas outras câmeras, né? Ó, aqui Eu sei que aqui, né? No jogo original, é onde você tem que... Botar a câmera Na câmera 2B Pra ele aparecer, né? Mas isso aqui eu acho que não tem no jogo original, né, galera? O Foxy cantando É isso aí, rapaziada Então tá vendo? O Golden Freddy aparece lá no cantinho, lá do... Onde está o Foxy Quero ver se eu pego ele aqui, peraí Ó, ele ali! Tá vendo? Lá no cantinho É ele É isso aí É isso aí Eu acho que... Como é um mod, né? Eu acho que os caras tiveram a liberdade de fazer certas coisas que... É, galera, só adicionam mais o Golden, né? É isso aí que eu acho legal E é basicamente isso, galera Beleza? Ah, é... Isso com certeza Não tem No jogo original O Golden Freddy aqui na tua cara Isso com certeza não tem no game original Em relação ao mod, será que o pessoal de FNAF, a comunidade conhece muitos mods? Eu espero que sim Se não, eu espero estar ajudando a divulgar, né? Mas isso aí, pessoal Eu... Vou terminar o vídeo por aqui Vou editar agora tudo Pra enviar pra vocês Aliás, eu... Hoje, Anny, o FNAF faz aniversário, né? Feliz aniversário pra... Essa franquia aí Que tem muitos fãs Tem uma comunidade gigantesca Parabéns aí pro Scott Cauta ter criado... Algo que a galera gosta, né? Até hoje É isso aí Parabéns Five Nights at Freddy's Bom... Vou ficar por aqui Fui! Fuse uns por aí Fuse uns por aí